E no último sábado aconteceu em Capivari, o duelo, a disputa entre Capivariano e Rio Branco, onde o Leão da Sorocabana teve mais uma derrota. Confira só os melhores momentos entre Capivariano 0 e Rio Branco 1. É, a vida do Capivariano não está nada fácil. Mais uma vez foi derrotado em casa pelo Rio Branco. Em um jogo truncado, o time visitante soube marcar perfeitamente os jogadores do Leão e ainda conseguiu a vitória. Assim, assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A3. O Capivariano levou o perigo logo no início, em uma cobrança de falta cobrada por Renatinho. Lançada na área, Kellyson cabeceou, assustando o Rio Branco. O gol do Rio Branco saiu na sequência. Sandro Hiroshi, aquele que era gato no São Paulo, este mesmo. Recebe na meia lua, toca Rodrigo Celeste, que foi mais esperto que a zaga do Leão, e marcou. Capivariano 0, Rio Branco 1. Já neste lance, teve uma falta a favor do Tigre. Fábio Júnior, que não é o cantor, mas sim jogador do Rio Branco, cobrou com perfeição e Maurício defendeu. Daí em diante, só dava Rio Branco no contra-ataque. Neste lance, a jogada saiu dos pés de quem? De Sandro Hiroshi. Ele tocou ao lado para Cecel, que de primeira chutou forte, mandando a bola para fora e assustando a zaga do Capivariano. O Leão tentou armar um contra-ataque com Rudimar, que pela lateral domina, encara a marcação e chuta mais forte por cima do gol. Mas o Rio Branco continuava levando perigo ao Leão. Neste lance, Oliveira recebe, vê a zaga toda aberta e resolve chutar. Cruzado, mas a bola bate nas canelas de Túlio e Maurício do Leão defende. E o Rio Branco teve uma chance na falha de Paulo Osório. Ele dominava quando Oliveira rouba a bola e sai em disparada. Quando toca Túlio, que cruza na área e rincondo o Leão, põe o para fora. E o Rio Branco dominava o jogo. Rodrigo Celeste lança Túlio, que chega à grande área. E Maurício tira com os pés, sobrando a bola para Rodrigo Celeste, chutar cruzado e Maurício defender novamente. O Capivariano teve uma boa chance quando, em uma cobrança de escanteio, Silas cabeceou. E o goleiro Éder espalmou, sobrando para quem? Para Silas. Sair da marcação e chutar para Éder defender. O Leão teve ainda outra chance quando o Renan recebe, entra na área e, na hora de cruzar para Rodimar, Oliveira coloca para fora. Já em uma arrancada de Pedro Henrique, ele tocou Silas, que voltou para Pedro Henrique e finalizou mal, chutando para fora. O Leão buscava a todo instante um empate, de qualquer forma. Silas lança o Willian, que domina e chuta de fora da área. Éder defende, mas solta a bola, mas Oliveira coloca para fora. O Capivariano continuava pressionando. Rincon sai da marcação e lança a Renan, que domina e cruza para Renatinho. E, na hora da finalização, a zaga do Tigre interceptou, sobrando para Renan chutar e Éder defender. Pereira do Tigre domina e lança a Cecel, que recebe chuta cruzado para fora, assustando todos da zaga do Capivariano. Falta para o Leão do meio do campo. Pedro Henrique cobrou muito bem, mas a zaga do Tigre estava bem posicionada e colocou para fora. Final de jogo. Capivariano 0, Rio Branco 1. Com isso, o Rio Branco assume a liderança e o Capivariano cai para a quarta colocação. E, no meio da semana, o Leão enfrenta o Taubaté, em casa, às três da tarde, buscando se restabelecer na competição.